Sabe que horas são? É hora de dar risada Vendo animações de FNAF Five Nights at Freddy's Animações muito da hora Que? Eu tô rouco Eu tô não Quando eu tomo uma aguinha Play nessa bagaça Olha aí! Olha aí! FNAF 2 Animação engraçada de FNAF 2 Isso aí, pelo que eu entendi É a animação que foi feita no Gmod Que eu fiquei devendo pra vocês No último vídeo de animação Que vocês pediram Incessantemente Pra eu postar Essa animação aí Então tá aí pra vocês Promessa e dívida Titio Souzoni sempre manda Amorar pra vocês Fala, cadê a barata? Cadê a barata? Ih, poupete Poupete Ok Tudo de hoje Ok 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 Ah 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 Que ela acha que foi ele que tirou a pizza dela Que pecada Uh 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 Decide, eu vou jogar Freddy ou eu vou jogar Freddy O que? Você não vai bater em si mesmo, né? Ih, rapaz Bota a máscara Isso Ih, rapaz Ele não vai embora não, hein 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 Ih, rapaz Você virou a máscara por quê? Ah O que? Ele não vai embora não, hein O que? O que? O que? O que? Olá Olá O que? O que? O que? O que? O que? O que? Estou conversando... O que? Você lembrou de dar a corda no Puppet? Vai fora, Galinha! Gente! O Puppet! O Puppet! Dá a corda no Puppet! Hum, o Puppet vai sair, velho. Já era, o Puppet vai sair. O Puppet! O Puppet! O Puppet! Ih, rapaz! Mano, essa Chica não cansa de tentar a Pixel já. Como é que eu estou em frente de tentar a Pixel? Ih! Eu quase... Eu quase acreditei... Eu quase acreditei que tinha dado problema no vídeo. Eu juro para vocês. 2 horas depois... Ah! Está... Prrrrrr... Ok... Eu ja não entendi nada mais nada! Eu ja não entendi nada mais nada! Caramba! Música da galinha Será que tem de FNAF 3 isso aí, cara? Queria muito saber Me mandem dentro dos comentários Mas calma, não vai embora ainda que tem mais uma animação Muito boa pra mostrar pra vocês aqui Vocês vão ver agora uma animação top Pera aí, dia 1512 Ih, rapaz Dia 1512 Isso é uns quase 5 anos depois, né? Quase 5 anos depois Blá, blá, blá Blá, blá, blá Ih, rapaz Acho que alguém se ferou Bom, não se esqueçam Se tiver animação parte 3 Me mandem aí nos comentários Ou no Twitter Que é melhor mandar no Twitter Só que calma Eu tenho mais uma animação pra mostrar pra vocês Dessa vez uma dobrada Se liga na animação dublada Que nem eu faço ideia do que tá acontecendo aqui Bora Tão conforme Por seus jantar já tá servido Ah, ótimo Pizza de novo Ah, você manda na pizzaria Você tá tão preocupado De se embelezar tanto É que eu preciso estar preparado Para a minha apresentação Agora que Eu sou uma celebridade famosa O quê? Mas do que diabo Você tá falando Olhem, estamos na TV Ah, então Tem uma coisa pra te contar Ah, seu coelho idiota A gente não tá na televisão Aquilo é uma câmera de segurança Quer dizer que tem a gente empeceando a gente? Hã? Eu acho que sim, Tica Não deu pra entender nada Você tá fazendo o que você será um novo amigo, Fred? Mas é claro Faz Bira e sua tripulação Sempre querem fazer novos amigos Hã Novos amigos? Ah, tô fora Vamos ver se a gente acha Ser misterioso o cara da câmera E dar uma boa vinda calorosa a ele Com um bom e velho abraço de urso Ah, me acordem quando isso acabar, tá? Hã Parece que tem um macaco ali dentro, Fred Macaco Aquilo ali é um homem, meu chapa Ah, coitado Ele gosta de pizza Bonnie, por que não tenta chamar a atenção dele? Hã? Nossa, caramba, Fred Parece que ele não quer ser nosso amigo, afinal Bom, senhor Eu não vou aceitar isso como resposta Ele trancou a gente de fora Pelo menos tentamos Hã? Nunca diga nunca, Foxy Ah, quer dizer que eles não queriam matar o cara Ele só queria ajudar Com licença, senhor Gostaria de alguma companhia aí dentro? Ih, rapaz Calma, ele só quer te dar um abraço Bem forte, bem apertado Bom, eu sempre fico junto com os meus amigos Fox, Tica, vocês procuram no corredor leste e na cozinha Bom, você e eu olhamos a sala de manutenção Nós vamos achar esse homem E tendo o senhor como testemunha Antes dessa noite acabar Eu irei fazer dele um amigo Calma, velho Se ele não quer se entrosar Ele deixa ele ser social Cara, esse lugar é assustador Quem me dera poder pegar um pedacinho só de pizza agora Hã? Verdade Pois eu já estava ficando com fome de algo diferente Espera, não posso Você sabe que meu coração pertence ao Fred Ah, por favor Aquela bola de pelo sem talento Não te veria como te vejo Gente Mas Fox, esse é o homem nos achar Ah, qual é, garota? Ele provavelmente deve estar voando para Albuquerque agora Agora, que tal deixar o velho Fox e provar um pouco desses nuggets? Gente Eles são maravilhosos Gente, o que que tá... Fox, cuidado Fox, tá tudo bem? Meu único arrependimento Foi não partir Para a segunda base What the hell? O que que tá acontecendo aqui? Senhor homem Não sei por que fez isso Mas não importa o que aconteça Eu sempre penso nos meus amigos em primeiro lugar E sei de debaixo dessa cara assustadora de um homem Que só está com medo Mas não tente ter medo, tá? Eu vou te abraçar e te mostrar Que todos nós podemos ter amigos, tá bom? Vocês são pervertidos Não, quer mais do que o cara dê uma machadada na cara de vocês mesmo Vocês são pervertidos Coisa feia, velho Fedão ali pensando que vocês estão de boa Cara, que coisa horrível Mano, isso não é uma animação para criança não Que isso? Eita Isso é uma bunda? Oh, oh, oh Ok, talvez esse guarda esteja exagerando um pouquinho na luz da força Eu vou cair os pedaços contigo, Fred Agora você pode dizer que eu vou descansar os pedaços Ai, meu Deus Não se preocupe, Bonnie Eu juro que vou achar quem lhe fez isso E eu vou fazer dessa pessoa o meu amigo Que? Ok, esse é o guarda noturno que todos nós queríamos ser em Five Nights at Freddy's Vamos ser sinceros Ok, agora o bagulho vai ficar um pouquinho louco Mano Agora prepare-se para a amizade Seu safado, sem vergonha, sinistro Filho de uma salamandra, siamesa Eita Seis horas da manhã, né? Então deixa eu ver isso mais uma vez Só para ter certeza que eu entendi Você disse que eu não sou um urso pardo abençoado com consciência e habilidades humanas Mas um boneco animatrônico construído por uma franquia de pizzaria E que foi possuído por espíritos de crianças mortas nos anos 80? É, é basicamente isso mesmo É Eu vou ser sincero, tá um pouco difícil acreditar nisso Olha aí, mano Ah, meu Deus, caramba, eu tô horrível Eu pareço uma versão distorcida dos anos 80 Eu realmente sinto muito se eu te assustei, amigo Não tem problema Me desculpe por despedaçar os seus amigos Ah, não se preocupe, eu posso... Não, o que vai fazer agora? O Foxy mereceu Foxy mereceu Perverso Pervertido O que eu sempre queria nesse mundo é interter crianças E se me perguntar Diria que descobrir que sou um robô construído exatamente pra isso Não muda nada Isso só me dá mais certeza que isso que eu tô fazendo aqui Realmente vale a pena E eu tenho que te agradecer por isso, Mike Oh, eu quase esqueci A gente tem que se preparar Preparar É a política da Fazbear Pizza Que todos os endoesqueletos Devem se manter o tempo todo nas fantasias Só pra não assustar as crianças Você é novo aqui Mas eu sei que não sabia disso Mas a gente tem que colocar você numa dessas Ai, meu Deus do céu Fred, você sabe que eu não sou um endoesqueleto, certo? Ah, não minta pra mim Eu conheço um endoesqueleto quando eu vejo um Ok, agora vai começar a sanguinolência Me desculpe, Mike Mas são as regras É Ok Eu queria dizer que Five Nights at Freddy's foi oficialmente estragado pra mim Five Nights at Freddy's foi oficialmente estragado pra mim Depois dessa do Fox e da Chica Eu dei um Fox e da Chica Dois infiéis Infiéis Perversos Pervertidos Do inferno infernal Deixa o like Me segue no Instagram